E aí galera, beleza? Fivots aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, porque esse mapa aqui é novo Mais um mapa do Mackenstein, que ele fez um mapa especial do Witch Do palhaço do Witch, a coisa, o palhaço Pennywise E bom galera, esse daqui é um mapa boss fight, ou seja, nós vamos batalhar contra o Pennywise Aqui a gente pode selecionar dificuldade, vamos no médio e vamos clicar no play A gente tem aqui as nossas vidas, esse é o Pennywise e a gente tem que batalhar com ele Eu não sei direito o que que acontece, ok, teleportou, eita Ah tá, ok, 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 beleza E o nosso objetivo galera, é acertar o Pennywise, é matar e a gente tem que ir acertando o olho dele Então a gente vai acertando o olho, beleza, acertou um olho E calma cá É, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ok, tem que acertar o outro olho, não, não deu tempo Calma, um pouquinho mais pra baixo, boa E agora o outro Vem Vai Um pouquinho mais pra cima Um pouquinho mais pra baixo Boa, acertamos os dois olhos Ok, eita, que que deu, que que deu, que que deu, que que deu Eita, meu Deus, o Pennywise tá me deixando doido Calma, pra lá Ok Vai, 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 vai Ai, ai, pra cá, pra cá, pra cá, vai Ai Vem, 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 eu tenho que tomar cuidado Ok, acertei os dois olhos Ótimo Ótimo Ah, tá, aqui Aqui é um TP fácil, beleza Vem, 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 vem Eu tenho que estourar o balão? Não, ok Ai, 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 o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Ai, o que que é isso? Eu morri, beleza, beleza, beleza A gente já perdeu uma vida Ai, tá, saquei, 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 saquei Saquei, 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 aquilo é uma onda de calor que tem Ok Que que isso, ai Saiu aqui, balão Saiu aqui, balão Não, não, balão Filha da mãe, me derrubou Ok, 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 ok Vem Vem, balão, sai Destrói esse balão Esse balão fedido Eita O que? Uma faca Eita 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 Ok Eita, não Nossa, galera É muito difícil Olha aí O Penoise Deu risada na nossa cara Falou Seu sujo Seu feio Mas calma, Penoise Calma, calma Calma que eu vou agora Eu conheço você, Penoise Eu conheço você Eu sei os seus truques Eu sei os seus truques Ok Vai Boa Filha da mãe Só porque eu É Ok Acertei os dois olhos Beleza Vai Penoise Ok Ah, tem que acertar mais de uma vez Ok, 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 ok Eu tenho que deixar ele Com a vida vermelha no olho Ok Vem Um pouco pra cá Corre, 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 corre Não, não deu tempo Ok Vem, 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 vem Ai, ai, ai Estrela é muito forte Ok Tem que acertar o olho Até o máximo Ok, 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 ok Corre pra cá Beleza Ai Ok, ok, ok Corre, corre, corre Corre Beleza Beleza Entendi 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 como é que funciona Ok Não, mas isso daí bugou Bugou Você viu Ele O meu TP bugou Não Gente Eu vou derrotar o Pennywise E é Agora É o Pennywise O Pennywise O Pennywise Vem Mais pra cá Beleza Beleza Ótimo Ótimo Vem, 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 vem Vem Ok Deu um Opa Beleza Tiramos uma vida dele Eu não sei quantas vidas ele tem Mas Beleza Deu TP Ok Ai Ai É agora a hora É agora a hora É agora a hora Vai Eita Eu vou ficar doido Eu vou ficar doido Eu vou ficar doido Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais pra baixo Ai, ai O que que é isso? O que que é isso? Os balões Sai balão Sai balão Sai balão Ok Vai, 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 vai Ai o fogão O fogão Não O fogão me pegou Sai fogão Sai fogão Sai fogão Vem fogão Vem, 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 vem Eita, passou Tô bem na hora Vai Um pouquinho mais pra cima Uma Duas Três Uma Duas Aí Mais uma vida Beleza Ótimo Pera Calma Você já percebeu que a gente já Já tentou derrotar ele muitas vezes Ok Beleza Ai, eu tô Eu tô ficando doido Eu não consigo Nossa Gente Eu comecei outra Outra partida aqui Porque eu tava dando uma estudada Sobre como matar o Pennywise Eu não conseguia Matar ele Eita Ok, 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 ok Eu não conseguia matar o Pennywise E E eu tentei várias vezes Só atirando pelos olhos Mas aí Eu fui Eu dei uma olhada E tentei Tudo Calma que tá tenso E eu descobri Galera Essa Bola A gente rebate A gente tem que acertar nos balões Galera A gente tem que acertar nos balões dele Por isso que tem uns balões ali do lado Ok Desvia Desvia Ai, ai Filha da mãe Ele pegou bem no meio Ai, ai Vem, vem, vem Mais um pouco Vai Vai Forte Forte Vem Pra cá Pra baixo Pra cima Não Não Balão maldito Seu balão feio Balão feio Balão feio Balão feio Ninguém gosta de você Ah, e o fogão Vem, fogão Ué Por que que o fogão fez isso? Ok Ok, galera Olha só Ok, ok Eu não consegui direito Mas beleza Você viu Esse negocinho aqui Eu tenho que devolver a bolona Pro Pennywise Ai, ai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Não Ok, galera Comecei outro aqui Agora vai, galera Agora vai Eu tô sentindo Opa 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 Vai, 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 vai Falta outro olho Falta outro olho Boa Boa Ai, eu quase acertei Olha aí É muito difícil você acertar A bolona Calma Vai Ok Calma Eu acho que eu tô acertando mais Quando eu tô doido Assim Do que mirando normal Olá Meu, é muito difícil a gente pegar a bolona E conseguir rebater o tempo Vai Dois Ok Tem que acertar dois em cada olho Calma Tem que acertar daqui Ah, não Sai fogão 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 Ah, esse fogão tá indo e voltando Por que tem fogão que vai e volta E tem o fogão que ele vai E continua Ok 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 Boa Dois Ai Um Vamos Tá voltando Tá voltando Tá voltando Ok Ah, eu quase me joguei Eu quase me joguei Vem, vem, vem É agora O que? Como que eu não consegui? Não, gente Não, não, não É muito difícil Vem Vem, vai, vai, vai Se fosse Só acertar O olho dele quatro vezes Já tava Já tava bom Ó lá É muito difícil Fazer a bolona Ficar aqui Ó, você tem Quando ele Quando ele piscar Ele reala Quando você conseguir fazer Tem que Tem que defletir A bola A bola em um dos Nossa É É muito difícil Galera Galera Consegui completar os quatro Ok Ok, ok, ok Eita Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Tá caindo balão Tá caindo balão Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Ok, 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 ok Ok, 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 ok Beleza E agora, galera Se não me engano Eu preciso acertar Ali Ok Ok É É isso É isso É isso Eu preciso acertar O core Dos balões Tipo O meio dos balões Sabe O meio dos balões O coração Da fera Calma Fazendo um por um Boa Será que Fih Será que Fih Será que Fih Não Eu caí Beleza Mas eu ativei um Ó, galera Quando ativa O negocinho vai direto Pro olho dele Ai, ai Não, não, não Eu tenho que ficar no meio Eu tenho que ficar no meio Ok Ai, ai Tem que andar Tem que andar Tem que andar Eu não sei O que que tem que fazer direito Quando chove ali Vai Vai Aqui Ai, ai, ai Vem pra cá Vem pra cá Beleza Mais um pouco pra cima Mais um pouco Boa Ativou mais um Beleza São dois 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 de cada lado Dois de cada olho Ok Vem, 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 vem Vem, vem, vem É muito difícil acertar Ok Ok Agora Boa Boa, 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 boa Mesmo Mesmo com o nosso probleminha aqui Divisão A gente conseguiu Galera Isso é muito bom Ok Eita Vem pra cá Pulou Beleza Vem, 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 vem Mais um pouquinho Vai Dois Três E aí Foi Ok Ok Eita Ele ficou bravo Ele ficou bravo Ok, 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 ok Ok Agora E agora Pra onde que eu acerto? Acerto o olho dele Ok, 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 ok Acerto o olho O que? É no olho? Ok Será que é na boca dele? Dá uma risadinha aí Dá uma risadinha É na boca Ok, 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 ok Ai, ai Corre, 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 corre Meu É muito difícil de saber pra onde que esse trem vai Ok Foi, 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 foi Sobrevivemos Vai, 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 vai Calma Volta, 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 volta Vem, vem, vem Ok Beleza Deu certo, deu certo, deu certo E aí Ai, ai, ai Tornado, tornado Corre Corre com o tio na casa da tia Vai, dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risada, vai Abre a boca, abre a boca, abre a boca Vamos Vamos, amigo Ai, não, não, não A faca, não Ai, ai Ah, não Vamos Abre, 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 abre Ó Vai direto pra lá Só abre a boca Ai, ai, ai O ruim é que essa chuva não dá pra mim fazer nada Não dá pra escapar direito Ó lá Sim, quando eu vou mirar nele, ele para Calma Tem que acertar pra lá Ok Beleza, desviou Não, 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 não Eu acertei aquela flecha Vocês viram, né, gente Vai Ok Beleza, beleza, beleza Eu não sei quantas que foi Deve estar acabando Não sei Será Mas é pra fazer isso mesmo? Ele vai Ele vai dar risada Ele vai dar risada Ele vai dar risada Oh O que? A gente derrotou o Pyrwise Boa Mas é isso, galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você gostou, deixa seu like E até o próximo vídeo, galera Falou